Sete e quanto agora? São sete e vinte e dois na Paraíba, confira comigo outros destaques em nosso giro policial. Roda! Um homem foi preso, suspeito de matar o vereador Adelmo Teobaldo Farias, na cidade de Camalaú, no Cariri, Paraibano. A prisão aconteceu em Toritama, numa greste de Pertambuco. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia oito de setembro e foi praticado com outra pessoa que ainda está foragida. A motivação do crime pode ter sido política. Um homem suspeito de praticar assalto foi espancado perto do Mercado Central, aqui em João Pessoa. De acordo com a Polícia, ele estaria assaltando quando foi contido e agredido pela população. O homem foi encaminhado para a UPA de Cruz das Armas e depois foi levado, detido para a Central de Polícia, no bairro do Geisel. Um homem de 41 anos foi morto a tiros da noite de ontem na região de Olho d'Água, do município de Capim, no litoral norte de Paraibano. Dois suspeitos e uma morta efetuaram os disparos que mataram a vítima, identificada como sendo José Carlos Dias. Ele estava em regime semiaberto e teria participado de um assalto aos correios da região. Câmara de Segurança de um correspondente bancário flagraram o momento em que o homem esfaqueia o ex-cunhado no centro da cidade de Cacima de Dentro, no Curi, Matau, Paraibano. No vídeo, um jovem pilotava uma motocicleta quando é interceptado por um outro veículo. O suspeito desce da moto e atinge a vítima. O rapaz ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Que coisa, minha nossa senhora. Sete horas, vinte e quatro minutos na Paraíba, sete e vinte e quatro. Olha só, vou dar um tapa na beleza e volto já.